Poliana não esconde alegria. Eu tô tão feliz que eu vou estudar na mesma escola que você e minha mãe estudaram. E também não esquece de um grande amigo. Poliana, fala. Tem um amigo, o nome dele é João. Ele precisa muito de ajuda. Ajudar um único garoto pobre não faz diferença. Faz diferença na vida dele. Nesta sexta, 9h15 da noite. Essa menina, além de sem talento, faz de tudo pra arrumar uma confusão. As Aventuras de Poliana.